Sobre os livros dele de Mata, Casa ou Trepa Só que essa situação conseguiria ficar ainda pior E a Globo ia conseguir proteger ainda mais o Felipe Neto Repare nas matérias que a Globo postou nessa época 2020, auge da pandemia, Brasil de quarentena, ninguém pode se aglomerar Festas, jogos, estádios de futebol, nada de aglomeração Aglomerações estão proibidas E por isso o Felipe Neto sempre usava máscara quando era visto em público Raramente era visto, né? Sala, Globo, a Globo era visto Que merda, hein? Nessas entrevistas que ele deu pra Globo, sempre de máscara Ele sempre mostrava o bom exemplo dele Fazia questão de falar que ele não saía de casa A Globo comprava essa ideia e seguia postando matérias e matérias sobre a perseguição E o Felipe Neto sofria Por sempre criticar as medidas de saúde do governo O Felipe Neto era, na visão da Globo, um perseguido político Ele nem sai de casa Nem sem máscara ele sai Foi ele mesmo que postou que de março a dezembro ele nem saiu de casa Perseguido político, que piada É dia 25 de dezembro de 2020 A gente tá em plano natal O Carlinhos Maia faz uma festa Na mesma hora o Felipe Neto mostra toda a sua indignação lá no Twitter Ele até escreveu assim, ó Será que a consciência pesa? Eu duvido Isso aí foi o suficiente pro Carlinhos Maia e o Felipe Neto começarem a discutir no Twitter Agora é dia 25 de dezembro de 2020 A gente tá em plano natal O Carlinhos Maia faz uma festa Na mesma hora o Felipe Neto mostra toda a sua indignação lá no Twitter Ele até escreveu assim, ó Será que a consciência pesa? Eu duvido Isso aí foi o suficiente pro Carlinhos Maia e o Felipe Neto começarem a discutir no Twitter Em plano natal os dois discutindo e a coisa mais linda do mundo Foi a última resposta que o Felipe Neto deu pro Carlinhos Maia no dia 25 de dezembro Ele escreveu assim, ó Felipe Neto, 32 anos, praticamente sem pisar na rua desde março Responsável por absolutamente zero contaminações Isso no dia 25 de dezembro, né? Porque no dia 29 de dezembro o jogo virou e vazou essa foto aqui do Felipe Neto furando a quarentena Boa tarde, Xandei, só de boa, Deus abençoe sempre, ô Jão Tudo nosso, irmão Jão senta rebolando O brabíssimo Pra ir jogar uma pelada com os amigos Eita, vocês devem imaginar o que aconteceu, né? Todos os veículos de imprensa do Brasil noticiaram isso Uma hipocrisia pura Felipe Neto postou, né? O dia 25, eu não saio de casa Dia 29, tô na pelada com os amigos todos aglomerados Os veículos de imprensa não deixaram passar Todos noticiaram Todos menos um Vai lá no G1 e pesquisa? Eu pesquisei O G1 não falou nada sobre isso Felipe Neto foi no Twitter e falou que só queria jogar a última pelada do ano Que isso aconteceu só uma vez, uma única vez Pois é, ele postou isso e assim que ele postou ele foi desmentido A notícia O empresário diz que Felipe Neto jogava bola há meses na pandemia Mais uma vez uma pessoa desmentiu no Felipe Neto E ele chamou esse empresário aí de mentiroso Nada diferente do que você tá acostumado Ô Daniel, por que você tá mostrando isso? Porque nesse dia a Globo não falou nada sobre o caso Felipe Neto e Thiago Leifert tretaram também a Globo Não sei o que fez, acho que não posso nem falar Mas é interessante que você veja tudo isso Pra você entender que o modo como o Felipe Neto Passação de pano, né cara? Atuou no caso da Blaze Foi exatamente igual ele atuou nesse caso O Felipe Neto acusa todo mundo de ser mentiroso Todo mundo que questionou ele na quarentena é mentiroso Daniel Penin, mentiroso A Blaze não comete crime nenhum Eu te pergunto, Felipe, depois do Fantástico confirmar que a Blaze é golpe e fraude Quem que é o mentiroso agora? Eu vou repetir a sua frase Só que eu não vou ser covarde igual você Eu tenho coragem de falar o seu nome Você não foi homem nem falar o meu, né? Não acreditem Fantástico, influenciador, denunciou a Blaze e criou até briga do Record com o Felipe Neto Relembra é viver O Felipe Neto brigou comigo Brigou com a Jovem Pan Brigou com o Carlinhos Maia Brigou com o Rica Perrone Brigou com o Thiago Leifert Brigou com o Nicolas Brigou com a polícia Brigou com o governo Sempre falando a mesma coisa Todos eles são mentirosos Só que a última, e a pior de todas Foi ele chamar todo mundo de mentiroso Até o dia que a Globo noticiou que era ele que tava mentindo Mas poupou o nome dele Quando era eu que falava, eu tô mentindo Os fãs do Felipe Neto vêm aqui, eu tô mentindo Os youtubers vêm aqui, eu tô mentindo Todo mundo fala, é um mentiroso Aí o Fantástico vai lá e confirma a minha história Quem tá mentindo agora, Felipe Neto? Será que você é, pelo menos isso aqui, de homem? Pra ter coragem, pra te pedir desculpas E adentir que o mentiroso é você Se surgir qualquer comprovação disso Eu mudo meu discurso Abandono a Blaze Conta atualmente, podendo fazer isso E vem... Hum, será? A investigação da polícia civil Sobre o caso de corrupção de menores Então, de forma genial O Felipe Neto faz a mesma coisa que fez comigo Ele cria um novo problema Cria uma nova história inventada Pra que ninguém acredite nem na polícia Daniel, mas é possível fazer as pessoas duvidarem até da polícia? É possível fazer alguém... Garça inteira? Ele fez isso e eu vou te mostrar como tudo aconteceu No dia 5 de maio de 2020 O Felipe Neto postou o seguinte texto no Twitter Se referindo ao Bolsonaro Dez dias depois do Felipe Neto postar 17 palavrões falando do Jair Bolsonaro A polícia convocou o Felipe Neto a depor O motivo A polícia recebeu uma denúncia falando que as palavras do Felipe Neto Se enquadravam como calúnia e como ameaça à segurança nacional Nesse dia que ele recebeu a intimação falando isso O Felipe Neto postou essa foto aí com a frase Não vai me calar Meu Deus, o que aconteceu? O que aconteceu, Daniel? Pra você conseguir entender realmente tudo o que aconteceu Preciso que você pare um pouco e preste muita atenção Detalhe por detalhe na linha do tempo do Felipe Neto E a todos os fatos que vamos passar por aqui Primeiro fato O Felipe Neto já estava sendo investigado por outro motivo Corrupção de menores Segundo fato, nem a Globo, nem a pandemia, nem as 54 notícias conseguiram fazer o povo Ainda esquecer que ele estava sendo investigado por corrupção de menores Aí ele posta um tweet pra 16 milhões de seguidores com 17 palavrões se referindo ao presidente da república Beleza, você deve imaginar que 16 milhões de seguidores vendem esse post O Brasil inteiro viu Até o presidente viu Então, o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, faz uma denúncia lá na delegacia Com o print desse tweet que o Felipe Neto postou em mãos Afirmando que o Felipe Neto cometeu dois crimes O primeiro, calúnia Afinal de contas, pensa comigo Ele chamou o presidente do país de filho da... Se a terra é plana, por que teu pau é torto? Da onde você tirou isso, irmão? Sai daí, ô Fiscal da rola As ideias desse Beto, eu, hein? Me dá uma sentada, Xandão Nunca Sai de perto de mim, ô Moleque nojento Sai fora, ô Tem que provar Chamou de corno Tem que provar Puto Tem que provar Ladrão Bandido Mentiroso E assassino Teria que provar Ou isso é verdade ou é mentira E isso também poderia se enquadrar como crime contra a segurança nacional Porque falar 17 palavrões contra o presidente para 16 milhões de pessoas Pode afetar a segurança do presidente do país Agora pensa comigo Qual que é a função do delegado? Você vai na delegacia, faz uma denúncia Se o delegado não te ouvir, ele tá cometendo um crime Ele tá errado Ele tem que te ouvir E depois de ouvir a sua versão, ele tem que ouvir a versão da outra pessoa Foi isso que o delegado fez Ele convocou o Felipe Neto pra prestar declarações sobre a versão dele do caso pra polícia O delegado, então, envia uma intimação ao Felipe Neto Informando que ele tem que comparecer à delegacia e prestar declarações dele Ele contando a versão dele sobre o caso No dia que essa intimação chega As coisas, velho Chega na casa do Felipe Na hora, ele posta esse tweet Abre aspas Quando ele postou esse tweet, ele apagou o anterior Então quem não viu o anterior não se lembra Quem não viu realmente acredita que tudo aquilo era porque ele chamou só de genocida Mas é bem a partir desse ponto que o Felipe Neto criou a história dele pra ele se passar de vítima Olha o que ele falou Carlos Bolsonaro foi no mesmo delegado que me iniciou por corrupção de menores Sim, é isso mesmo Mas é o que? Tá todo mundo conspirando contra você? Ô gente, pra você não cair nas mentiras desse sujeito que é um completo mentiroso Vai no Google Felipe Neto mora no Rio de Janeiro Onde ele fez os posts no Twitter Que é internet Então, Rio de Janeiro, internet, quem é que apura o crime dessa área? Delegacia de crimes cibernéticos do Rio de Janeiro Beleza, agora vamos ver quantas delegacias de crimes cibernéticos tem lá no Rio de Janeiro Opa, uma Se o crime for cibernético, ou seja, na internet Tem uma delegacia Super chatê de 5 reais Delegacia que investiga só crimes na internet Se a pessoa que cometeu o crime mora no Rio de Janeiro É a delegacia do Rio de Janeiro que tem que investigar Ou seja, Felipe Será que foi ele que foi no mesmo delegado Ou foi o senhor que cometeu outro crime E esperou pra falar que eles estavam conspirando contra você? Você não falou que 1 O primeiro crime, o principal ali, é a calúnia Você não falou 2 E você não usou só a palavra genocida Você usou 17 palavrões Assim como você também não falou que só tem uma delegacia de crimes cibernéticos Então qualquer crime ia pro mesmo delegado Mesmo um crime que você comete, apaga o texto depois pra ninguém lembrar Lembra só da palavra genocida e manipula todo mundo pra acreditar na sua história, né? Só que não parou por aí 2 A clara tentativa de silenciamento se dá pela intimidação Eles querem que eu tenha medo? Que eu tema o poder dos governantes? Um governo deve temer seu povo Nunca o contrário Não vai me calar 3 Minha atribuição do termo genocida ao presidente Se dá pela sua nítida ausência de política de saúde pública no meio da pandemia Uma crítica política não pode ser silenciada jamais Você percebe como a comunicação do Felipe Neto muda de uma hora pra outra? Percebeu que nos últimos tweets foi uma comunicação muito mais bonita Um vocabulário refinado Teve um tom de vitimização, né? Eles querem que eu tenha medo? Que eu tema o poder dos governantes? Não vai me calar Foi tão lindo, meu Deus É Só faltou falar pra juntar todo mundo e ir em busca da verdade Um herói Agora eu te pergunto Depois de saber todos os fatos Porque ele apaga os fatos pra não deixar rastro Mas eu mostrei pra você Agora Você acha mesmo que o Felipe Neto tava sendo duramente perseguido? Ou será que tudo não passou de uma história muito bem contada Pra atrapalhar a outra investigação e conseguir fazer as pessoas acreditarem que ele é um perseguido? Como assim, Daniel? Pensa bem Dois fatos 1. Nicolas Ferreira é um bolsonarista que postou um dossiê provando que o Felipe Neto falou coisas que eu não posso nem dizer 2. A Delegacia de Crimes Cibernéticos do Rio, que é onde o Felipe Neto mora É a delegacia que tem que investigar Então ele iniciou a investigação contra o Felipe Neto por possível corrupção de menores Não é Watts, não é Zap Um bolsonarista e um delegado Como resolver dois problemas com uma cajadada só? Da mesma forma que ele fez com a Blaze Ele cria uma nova e mentirosa história Pra que as pessoas esqueçam o verdadeiro problema Criam um novo problema E culpem a pessoa que apontou E tava tentando resolver E aí ele tem a ajuda de quem pra fazer isso? Da Globo 54 matérias falando isso aqui, ó Felipe Neto é intimado a depor por chamar Bolsonaro de genocida Tá meio errada essa notícia, né, Globo? Não foi genocida, ele usou 17 palavrões Outra Eu acabei de mostrar a intimação da polícia pra vocês A polícia chamou ele por possível crime de calúnia E ela queria ouvir o lado do Felipe Neto Mas isso você não mostrou, né? Aí vem a próxima notícia A perseguição é constante Diz Felipe Neto após a intimação por denúncia de Carlos Bolsonaro Errado de novo Não foi a denúncia do Bolsonaro Foi culpa sua Foi aquele tweet com 17 palavrões contra o presidente do país Postado pra mais de 16 milhões de pessoas verem E depois apagado Outra notícia Defesa de Felipe Neto diz que investigação da polícia Seguiu por crime contra a lei de segurança nacional é ilegal Ah, entendi, Globo Investigar um crime agora é ilegal, né? Quer dizer que se a polícia decidiu investigar Se o Felipe Neto cometeu calúnia ao falar 17 palavrões pra 16 milhões de pessoas A polícia tá cometendo um crime O crime é da polícia por investigar isso, né? Maravilha Ataques me dão força pra denunciar Afirma Felipe Neto Influenciador Felipe Neto é vítima de fake news e ameaça Felipe Neto relata perseguição, ataques e ameaças Influenciador Felipe Neto é alvo de ameaças na porta de casa Felipe Neto é vítima de acusações falsas e ameaças nas redes sociais E aí, Donato? Boa tarde, irmão. Tudo tranquilo. E você, companheiro? Só de boa? Após fazer críticas a Bolsonaro Percebam que duas coisas se repetiram em quase todas as notícias Um, a palavra vítima E dois, a palavra genocida Uma mentira quando repetida mil vezes se torna a verdade Então imagina como o Brasil ficou Quando a maior rede de televisão do Brasil noticiou 54 vezes na internet E infinitas vezes na televisão a frase Felipe Neto é vítima por chamar Bolsonaro de genocida A notícia Hashtag Bolsonaro genocida cresce no Twitter Após Felipe Neto ser enquadrado na lei de segurança nacional Ah, maravilha, Felipe Você conseguiu o que você queria O povo saiu na rua Bolsa Uau Que bacana, cara Muito foda mesmo Um novo problema pra esquecer o caso da corrupção de menores É que eu já ouvi que homens pagam os boquetes que são zentos E tudo isso, depois de tantas notícias seguidas 54 na internet, infinitas na TV É como se tivesse uma lavagem cerebral em massa nas pessoas Toda vez que as pessoas ouvirem as palavras Felipe Neto e investigação Elas iam se lembrar da palavra vítima E isso tudo durou até o dia 3 de junho de 2021 Quando o Ministério Público finalmente mandou a juíza da investigação Arquivar E mandou a polícia literalmente parar de trabalhar Aí a Globo solta a última notícia da série de 54 notícias sobre o caso Tá bom, tá bom Justiça arquiva processo contra Jordan Peterson Felipe Neto por suspeita de corrupção de menores Felipe comemorou a decisão em suas redes sociais Nós sempre vamos vencer A maioria de vocês não sabe chupar um p*** Acha que sabe, mas não sabe Nossa, eu não aguento mais ver esse caramba falando isso Eu não consigo dizer quantas crianças foram afetadas pelo seu conteúdo Só que esse aí é o poder que a imprensa tem Pra fazer as pessoas acreditarem No que a imprensa quer que você acredite Pode ser mentira, pode ser verdade, pode ser meia verdade Esse aqui não é um vídeo pra expor todas as coisas erradas que o Felipe Neto já fez, não Se fosse eu ia demorar muito tempo, né Poderia falar das infinitas brigas que ele se envolveu Ou eu podia falar em como ele odiava muito o Lula Odiava o PT Odiava a Dilma Como ele se empenhou em disseminar ódio pela internet contra o PT Em fazer as pessoas odiarem muito a Dilma Como ele apoiou com todas as forças o impeachment Comemorou quando a Dilma saiu E se mesmo assim você achar que dá certo Que o PT é a solução desse país Que eles não são corruptos Isso é um c*** Eu espero que você vá pra p*** Pariu, porque eu não tenho mais paciência nessa m***a Eu tô ficando... E agora? Superchater e dois reais Fala da minha... Poucos anos depois Os quatro, Felipe Neto, Lula, Dilma e PT Tão abraçadinhos Esse vídeo aqui foi só pra mostrar Como o Felipe Neto age E qual que é o nível de amizade e proteção que ele tem dentro da Globo Só que tinha um caso que afetaria muito ele Que foi o caso Blaze Foi noticiado na Globo Mas o nome dele não foi nem citado É como se ele nunca tivesse nem feito a propaganda A Blaze é a nossa patrocinadora aqui do canal E ainda pode ganhar uma renda extra É como se ele nunca tivesse defendido cunhas e dentes É como se ele nunca tivesse produzido ódio em massa Manipulado os fãs dele Mandar todo mundo me atacar Plantar provas Inventar mentiras Defender a Blaze Falar que se era golpe Ele ia voltar aqui Ia avisar todo mundo E nunca tivesse feito nada Você, Felipe, fez inúmeras promessas Não cumpriu nenhuma Eu sei porquê Você não é homem o bastante pra fazer isso Você não é homem pra cumprir a sua palavra E virei aqui pra avisar pra todo mundo que isso é golpe Chatei dois reais Assiste-se eu fosse o diabo Já assistimos, Rosali Não é possível Quando o vídeo da Blaze viralizou Ele virou notícia em vários canais Influências em massa Que tinham contrato com a plataforma Abandonaram os contratos Alguns não Os que persistiram Mesmo sendo muito famosos E já tendo um bom patrimônio Chamaram muita atenção da Globo Mas o que aconteceu foi Que quando o Felipe Neto postou o vídeo A Blaze e o meu canal Tudo foi resolvido, né? Ele provou que a Blaze não era golpe E que Aquele sujeito é um completo mentiroso Seu vídeo envelheceu como leite E os meus vídeos envelheceram que nem o vinho Antes de falar dos pontos que ele usou pra defender a Blaze E falar das merdas que aconteceram Vamos falar dos comentários E de quem já viu o vídeo Pra saber quem te controla Basta saber quem você não pode criticar Do Samuel Fernandes Daiane Ritielli Acompanho o Felipe Neto Desde os meus 16 anos Da época dos óculos e críticas ao restart Ele já passou por muitas fases A de espalhar o ódio Coach Canal de humor Confesso que de todas as fases Essa certamente é a pior A de se vender é pior Amei o seu empenho pra explicar O seu mal-caratismo Mas em resumo os pontos principais De tudo que ele se dá no vídeo são 1. Tudo que falaram da Blaze É uma história muito bem inventada Tipo as que ele inventa, sabe? Todo mundo que falou mal da Blaze Tá mentindo Tipo as mentiras que ele contou E até o Fantástico desmentiu, né? Amigo oculto Será que é você, Felipe? 2. A Blaze não comete nenhum crime Ela não faz nada de errado E no dia que o Felipe descobrisse Que um crime sequer foi cometido Ele vai ser o primeiro a cancelar o contrato E vim aqui pedir desculpas E falar Realmente era golpe Me perdoe, Brasil E 3. Ele me acusa de ser um mentiroso Durante o vídeo inteiro Sim, o cara que gravou o vídeo Um mentiroso Justiça bloqueia 101 milhões da Blaze Saiba quem são os influenciadores Que divulgam os jogos de aposta A gente avisou que a Blaze era golpe Você falou todo mundo Que eu sou mentiroso E agora quem saiu de mentiroso É você Só que não parou por aí Depois de 50 dias Saiu outra notícia Justiça manda a Anatel tirar a cassino online Blaze do ar Felipe Neto Segue em silêncio O link de divulgação dele da Blaze Continuava no Twitter E ele não falava nada Agora vai ter notícia 10 dias depois de bloqueio A Blaze segue ativa E burla a Justiça Blaze fazendo mais merda E Felipe Neto caladinho Com o contratinho dele Só fazendo as lives de divulgação da Blaze E mandando os menores de idade jogar lá Pra que ficar em silêncio? Na verdade eu nem posso dizer Que o Felipe ficou em silêncio E não fez nada Porque nessa época Foi no dia 31 de julho de 2023 Que o Nando Moura Postou um vídeo Falando que o Felipe Neto Iniciou uma denúncia criminal Pedindo 131 anos de cadeia Por o Nando Moura Por um motivo Porque o Nando Falou o envolvimento do Felipe Cabez Comentou os crimes E o Felipe Neto Falou que o Nando Que cometeu o crime De injúria e de informação Quem me processou agora Só que criminalmente Está pedindo a minha prisão Que eu vá É o rola Para uma cela Para uma cadeia Por 131 anos Chame os do que você é E acuse os do que você faz Só que esse ainda não é o auge O auge finalmente veio No dia que a Globo Noticiou o caso Blaze No Fantástico E poupou o nome do Felipe Neto Isso aqui é a própria notícia da Globo A polícia tem indícios De que forçadores não recebiam os prêmios E investiga influenciadores Que estão fazendo divulgação desse E de outros games ilegais Na matéria A Globo diz que todos os influenciadores Que aparecem na reportagem Estão sendo investigados pela polícia E foram procurados pelo Fantástico Vitube Juju Ferrari John Vlogs Mel Maia Rico Melquiades MC Kauan E Juju Salimene Dois nomes não foram aceitados Felipe Neto e Neymar Motivo? Eu não sei Só que o Neymar não é influencer É jogador de futebol O maior influencer de todos é quem? Trabalha com o YouTube 40 milhões Maior youtuber do Brasil Felipe Neto A Globo não citou o maior influencer do Brasil No caso do maior golpe de 2023 No Brasil inteiro Não sei porquê Não sei se é porque ele é Ou não é investigado Várias teorias surgiram Ou será que é porque você teve aquela treta Com o Thiago Leifert E o Boninho também mandou você ficar em silêncio E você obedeceu Você tem uma amizade oculta aí, né? Não sei com quem Mas alguma amizade tem Muitas mentiras foram contadas Em todo esse caso da Blaze E eu sigo esperando o dia Que o Felipe Neto vai pedir desculpas Ele nunca pediu E nunca vai pedir Mas então pelo menos eu queria saber o motivo Eu ainda não sei Por que o Felipe Neto não apareceu no Fantástico Ah, e agora Pra terminar No dia 8, 9 e 10 de janeiro Eu vou estar ao vivo no Grande Reset, tá? Se você não sabe Eu vou explicar o que é isso Eu sou dono de indústria Fábrica, logística Gráfica de impressão Empresa de contabilidade Só pra quem vende online Transportadoras E o Grande Reset é um evento Pra eu mostrar ao vivo Como se faz vendas Como se cria um site Como você consegue vender Qualquer produto físico na internet Com print ou também Por que você tá fazendo isso, Daniel? Você é bonzinho? Não vou negar Se eu ensinar você a vender online E você conseguir trabalhar com isso É só eu que vou fabricar seu produto Sou eu que vou imprimir seus rótulos Vou ganhar dinheiro fazendo sua logística Transportando produto E fazendo a contabilidade Porque eu tenho tudo Então é bom pra mim ensinar alguém a vender Porque eu ganho dinheiro Em todas as pontas que você imaginar Mas eu só vou ganhar se você ganhar Então eu te espero no dia 8, 9 e 10 de janeiro Ao vivo aqui no YouTube Pra você se cadastrar O link tá aqui embaixo E Felipe Neto Por último Eu guardei esse vídeo Pra ser postado no dia 25 de dezembro Mesmo dia que você cancelou Carlinhos Maia É Natal, né? Então eu decidi dar um presente pra você Hoje, Felipe Neto Eu te dei o presente que você merece Você queria apresentar pras crianças Quem é o Kid Bengala, né? Então hoje eu apresentei pra você Quem é o Daniel Penin E apresentei pra todo mundo nesse vídeo Quem é o Felipe Neto de verdade Boas festas, viu, amigo? E como eu falei no vídeo 3 Pra saber quem te controla Basta saber quem você não pode criticar Mandou bem aí no vídeo, hein? O vídeo ficou da hora, Daniel Penin Brabíssimo Muito bom